BATALHA SOMBRE BATALHA SOMBRE BATALHA SOMBRE BATALHA SOMBRE DEIXE DE LUTAR PELO QUE VOCÊ ACREDITA BATALHA 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 3 A ZERO BATALHA 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 Essa é a minha vontade. Três a um. Batalha, McCree. A justiça não vai se fazer sozinha. Que as imagina que é direito? Ah! Ih naquele Deus. um O verdadeiro eu não possui forma. Um impedimento temporário. Um impedimento temporário. O Caçador fez uma armadilha para sua presa. Você vai gostar! E lá vamos nós! Que dado de brisa! Vitória! Jogada da partida! Jogada da partida! Jogada da partida! Jogada da partida!